Na manhã da última segunda-feira, dia 24, um acidente inusitado ocorreu na avenida Perimetral, em Vilhena. O motorista de um caminhão de pequeno porte, apresentando sinais de embriaguez, perdeu o controle da direção em uma rotatória. Ele atravessou alguns terrenos vazios e colidiu com a parede de um barracão em construção. Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas escoriações leves e foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros para receber atendimento médico. O veículo pertence a uma empresa que presta serviços à prefeitura de Vilhena, fazendo calçadas e meios-fios. O gerente da firma esteve no local e afirmou que irá apurar o que aconteceu. A colisão causou sérios danos materiais à construção, chamando a atenção para a importância da precaução no trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas é considerado infração gravíssima, resultando em multa e suspensão do direito de dirigir por um ano.